Música Muito gostoso! Muito gostoso! Jamais, 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 jamais Aiei 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 Foutonet, foutonet, foutonet Gasson, Gasson Gasson Malete Gasson Malete Salie, salie, palé Palé non Gasson Malete Aiei, aiei, foutonet Salie, Salgo Salie Salie nkon Salie 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 Palé non palé Me ne dis pas quoi c'est pourquoi pas fini Salie 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 Minha garce do treinoto Minha garce Yang o que vai chegar e passar o caminho para vocês És星il Zafé para que já passei para personagens para que vocês p colleague Não Prison as o que vai faltar Sim further, não vem Minha garce do treinoto Ouai papa. Aê, aê, a fяют sono ne. Gane né anso mal como te la. Moi, te sotho saw que tu lirias e acercar a nella provincia. Ouai, tu te sotho saw que tu lirias e acercar a inundi? Ouai yan anso? So dima lan. Nu anso mal como te lirias. Ouai papa. Tu te sotho saw que tu lirias e acercar a ouai? Parle no, parle. Nu anso mal como te lirias. Papa. Oh! Sovran ele. Nu a mi complot em DM ou no anso malo? Complot com a front of him. tem. Ah, dega a fare, des temperatura aqui... complete uma luta, Gasson Malet Ô pai? De sete garçons Hum hum De sete garçons De sete garçons De sete баб as shown De sete married Vie Graph, como sham, para Literacion de aquele diabete Para explica-me porque hesitant vai para todo o male Gasson Eb Gasson LB Endós algo De sete mamães De sete homem o trabalho para prever o cobrado foi a esperada eu tenho uma ideia 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 eu não soube você tem uma ideia eu disse que estou que eu sou que ele foi uma coisa jejum mas você sempre pode viver você tem uma par 같습니다 que você vai fazer bateria mas também é o suficiente pics de cabeça eu vou ficar com isso é muito bom é muito bom é um grande complônia com tudo mas o que ele faz tudo ele está sempre foi ele era o risco mas o que ele? Mb Então faça as vezes Slope, some A gente resolve A gente resolve E tem umaas terceiras Que sempre pretenderem fazer brincar comúngos Para fazer hacerотes Dir amaking Brainte sim guibaba весьма um de los conse Emportes que os nossos irmãos é assim que os seus filhos Iis que os brancos eles não podem Iis que os que os carrosos não são isso sim não são isso não é isso não são isso os garçons o garçons eles não pediam o avocatário eles não pensaram eles têm que eles os garçons e esse é muito bom 했어요 esse é muito bom com vocês do hotel oi oi o padre tem muita genteçe que veio em mim é com o problema o policial Sobe! Sorte-me! Você não pode perder essa política para te fazer uma visão para esconderar o FRONTELB. Você está mal! Você está morto, você está mal? Você está morto, você está mal! Você está mal! Você está mal! Eu vou te cobrar! Eu estou com um policiais que me implica em minha actividade. Você está policiais? Ah não! A boa pergunta, a boa pergunta, eu vou vir aqui! A polícia retirou! A polícia retirou! A polícia retirou, eu vou vir aqui! A devia ser as policiais, não se preocupe! Eu vou vir aqui apenas para que eu te estarei! Eu não vou vir aqui! Eu não vou vir aqui! Essas estão vindo aqui, posso te derrimen? Esse é o que você quer! Ué, ué, ué. Mimpa bambam te gaste em marette. Ué. Pra que a pein mundo gaste. Encore? A pein bandir para ir tomber em marette. A pein bandir para ir tomber em marette. A pein bandir para ir tomber. Um, a pein bandir para ir tomber em marette. A pein bandir para ir tomber em marette. Ok. Gaste em marette. Ouê, papa? Man podia a dado avant. o 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 Formação de Blas está fazendo para... Caramba! Por que você está fazendo Blas? Blas está fazendo Formação? Sim! Caramba! 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 Por que você está fazendo isso? Garcon道? Garcon道? Você Sara? Vou nosso nunca convencer! Se a eles pensam que eu deixar aqui tambémético, caramba! Se nós vamos falar apenas que eu desejo! Você está fazendo isso? теame não, caramba! ả Lời. Tudo bem! Garcona elama? Oh, irá mais! NLook! Quando você saura, ele se quiser ver o outro Müll See! toi foda! O pr combino, o pr combino eu so galaxy que vamos para a actors O pr combino a manhã! O pr combino? Você consegue pagar o próximo aí? O pr combino a manhã Cancel? Tem gnome que Myr abb 사진을 so galaxy explicar eram alguém que tinha cover Não sei, não sei, não sei só Eu disse, todo mundo se quer ir ao Côte-Vite L'Hom é a ela E seu perfilho olhar o Côte-Vite L'Hom é a ela É a ela A segurança é para você Nós vamos fazer o barbecube Nós vamos fazer o barbecube Nós vamos fazer o barbecube pra preparar para você Nós vamos fazer o barbecube Nós vamos fazer o barbecube para o carro Na garota Ibaiент K� sollte bem Continue estás muito Continue neow Que está bem Continue Continue representatives Se me looking Korda Korda Eu vou fazer isso em casa, não vou fazer isso. Continua bem. Olha o Chris. Chris lá. Você tem que fazer o que você sabe. Você tem que fazer isso. Mas é que é o Zéve que você sabe. É o Zéve que você sabe. O que é ele? Olha ele? Olha ele. Olha ele. O que você deixa aqui? Last translation. Mestre! Al какую! Alhorchair! Alhorchair! Pia-alhorchair! Ale! Alhorchair! RE Ita! E SHENJI Yusei! O que você deixa aqui?! Claro que você quer com quem tem roд FES Captain Atração Àzenji하는 profe E aí você me diz que eu não confiarei? Eu sou dominique, eu sou aissê-me lancher na minha composta. Dominique, eu sou aissê-me lancher na minha composta? Ah! Isso, sim. Eu sou a composta de Cap Mare para fazer a sua candidata. Você composta de Cap Mare para empêchar a sua candidata. Porque eu sou a minha população. Eu sou a minha população, eu sou a minha população. Eu sou a minha convosta. por todo mundo político por todos os Estados Unidos privados por pessoas da presa por todos os Estados Unidos trenistas quem vai me pedir a-me e-mais? o que é Internacional? que é a-mais? A política, a sociedade civil Implica no meu conflito no meu coração Ah! Internacional, o sector privado, a classe política Eu não conflito Eu vou fazer uma condomnação para uma informação Ah! Ah! Você disse que é uma informação? É uma informação que eu vou falar aqui Que sou eu? Sim, pai Ah, isso, pai Eu vou fazer um grandeongas O que eleак foi pegar aqui Me tem poder de выглядheir Não temos expectativa Ah, isso só tem um grandeo Eu tenho uma pergunta Ah, isso? Os humi Bem, é o bem Pesta, tente, não é, não? Pesta, torne-f Pleka že! Beleza! Oui Papa! Beleza! Você não America se sentira? Mas eu estava aqui. Ainda orá a o pastor? 件ado agora que você estava aqui antes de continuar lá com o senhor. Para quem você comece lá? A gente estava aqui, para quem? Para quem? criar na CP e O governo? Eu estou dizendo. A Diplominação. A Diplominação? É. Ei! Tu está donkey? Vamos lá olhar porque no papá. Não vamos tomar. Vamos tomar em uma diplomacia aí quando o你看 de uma forma grande. OK. Vamos tomar. Vamos tomar, meu pai. Vamos tomar. Vamos tomar diplomacia aí você tem alguma. Nós temos 90 dias? Não, eu trabalho. Vamos lá, eu trabalho. Vamos fazer um seu UEID. Eu não sei o seu línio. Se flesh cartão? Você vai dar um grande papá? Aí é ao contrato O подходhoso Aga MoPard Eu vou milankar É Hand �iu Eu vou lake o Flore soda Fire Sim 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 Agora A p 36 Isso mesmo 6 menorsGE drin, eu vou fazer CHAMP Eu vou ser In Water Agora Sua Os Então Ok, nós vamos ter seis pessoas que podem sair da primeira vez. Para você poder fazer uma coisa. Iiiiiiiiiiii! Vale, 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 vale! Garçom, Mari, Foni! Garicony 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 Gerard Germen Gerard Germen Garicony Garicony Michelé Modeste Michelé Modeste Garicony Fritz Belize Garicony Smith Manny Smith Manny Sonho Kip Sonho Kip 14 A 16 Olha só! 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 O hotel vai fazer magia! Ah! Ah! Vamos fazer magia! Vamos lá! Vamos lá! não é? não é? não é? não é? é? é que o primeiro ministro vai virar tudo? mesmo que eu... eu não sou o presidente eu não sou? eu não sou eu não sou? eu não sou? eu não sou? eu não sou? não não sou pra cá eu grandma eu amarei ela é? elas são jovens você é jovens 1 minuto 3 minís eu sou de cita eu gali comi gira germe fritz belizei e que é só coro fritz b smith mani e exorcional e não me saiu mas jambi ministro e viu certinho diz que jasso a com o o barulho do ver no vale que não vai fazer só me fazer sim mas nas gafas estão apanhas por todos eles vem só invisible ela israelita você segue queira ela é ruim comece a ficar quietado agora vou fazer minha cama vamos fazer minha cama quando vocês conseguem o que vai fazer minha cama? essa é minhaShow meu amigo, qual vai pra mim aqui? e, eu sou ele fã, eu estou aqui Eu vou fazer isso para utilizar minha mãe Me dizer eu estou aí comer coni Meu irmão Benizel Eu sou o meu shows Eu sou Geral Jermaine Eu sou o Michel Mestre Eu sou o Michel Mestre Eu sou o Michel Mestre E eu sou o Mude 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 Cason, meu irmão. Sim, papá. Eu vou fazer um compromisso para fazer o meu conselho. Cason, meu irmão! Eu vou fazer um compromisso para fazer o meu conselho. Cason, meu irmão! Sim, para me dizer o louco. Quando o weekend vai lá, Cason? Não é o weekend vai lá. Porque ele vai lá, ele vai lá. Não vai lá, ele vai lá. Não! Ele vai lá, ele vai lá. Ele vai falar com o detalhe, ele vai lá. Estes petidos? Não, não o louco vai ligar. Ele vai falar com o detalhe. Sim, papá. Insta, meu irmão. Sim, papá. Insta, meu irmão. Sim, papá. Você tem o irmão que gerou ao meu, mas me irmão Simone? Madame Simone? Eu tenho mais tempo para fazer o meu irmão Simone e eu. Eu vou fazer um problema. Eu vou fazer um problema para fazer isso. Eu vou fazer um problema para fazer isso. Ele vai fazer um compromisso para os erros que eu moro em casa. A explosão contra Mme Simone! Oi! O que o complô é que o maria para casser os eventos? Para casser os eventos? Os eventos na Fronche da na minha mamãe nariz! O que o complô é que o maria para casser os eventos da na Florideira? É isso daí! Ok! Ok! Sim, ele! Sim, mas! O que o meu papá? O que o que o seu maria para casser? O seu mario para casser? Sim, o que eu quero dizer! Sim, sim, te falei! O queplantou! Você foi feito em mim e não foi feito em mim! Meu papá é que se reuniu com a organização! When Rideu de Deus fosse fazer os vídeos dele, a correr minha vida CNAMS Ele não faz uma jornada de dois fãs dos!!!! É igual, deixa os vamos fazer Você é só que o povo do que fosse antes Vai rindo! Eu vou falar comigo?! Eu sou da Simone! Eu sou da Personally! Eu sou da Simone Você não abre tamo, não descends! Como damit ele vai, você vai mecówizar! Ok, ok Não é só comigo não vou fazer para que ninguém não vai fazer nada com os que ele não vai pegar você vai você está com a gente e, eu vou vou ver eu vou vou ver dessa que passei lá ARIGADA GOMBALLE Sabeça Eu vou ver um complot galera Eu vou ver um complot É AAAieni A gente vai ver A gente vai ver Mas faça bem Apochumar para a Minovности aqui por exemplo E aí? Ah? O papo fez o drapeu... Ah? O que é frio ele? O papo fez o drapeu aqui? Gostou-me a letra! Oui, papá! Nós... Nós temos a ocupação aqui! Ah, não. Isso é que eu digo, é isso? Gostou-me a letra! Oui, papá! Você está ocupado, você está ocupado. Sim! Você está criando aqui? Você está criando? Você está criando? Você está criando? Você está criando aqui, Certo é que eu... Eu quero! Eu quero! Você está criando aqui o fete, e na Mondevisio, você está criando? Gostou a letra! Sim! Certo é que sim! Eu tenho divisos! Agora estou criando aqui! Eu tenho medo! Eu tenho medo! Eu tenho divisos de CPT! Isso é isso! Sim! Sim! Não é isso! Você está falando assim, gostou! Está feliz, só? Não vai lá! Não vai lá! Como tijan tomar e crgras de água. Além disso, a fúria que as fúria de água, é que sozinho é que as fúria. Eles estãoolando em fora. O que você está querendo? Vou dizer a pista mas... A pesta porque o pai... Eu vou perder por aí! Eu vou perder por aí. Você está dizendo essa. Você está querendo ver? Você pode comer. Você pode comer? o é lua, ou é lua gássos malete Oui papa hummm Hummm umuuu um quando ele parla um ele parla um quando ele parla sou oi, problem Gássos malete Oui papa Bom dia, eu sou me Aristide Bom dia, eu sou me Aristeide Bom dia, eu sou me Seteu privado Eu sou me Seteu privado いpedeみ, garce! E Dankasso! E mi garce, mi garce, mi garce! Mi garce, ma garce, minha garce... foi a minha seito politiczę. E a café dos garce director... Muito obrigado, gramde assim. Libei com o que Vanessa? Convidei com o que? Com adeiri com o que... Não tem problema, amém! Antig larga! Ming ar foi com o que você saiu! Eu quero ver alles? Ou eu o Ariel? Não sei me dizer. Mesmo que imã e o Regina, ele representava-se. Olha! Você que disse, quase ele representava-se para a favor! Olha! Eu disse! Não eu! Eu acho que você precisa de certo nível, mas... Olha! 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 Não sei quando ele era campeão... Eu fui computador, poderia ter mensagem que saiba. Ele tem um complot Ariel, ele tem um complot? Mas por que você complota esse garço? Esse garço Mariel? Ariel ou Dimri? Esse é o chão do meu telefone Um chão do meu telefone? Que Mariel complot? Garço Mariel Garço Mariel Garço Maristide Garço, ele tem um privado Ele tem um prazer Por que você pode fazer um telefone? Pei haben que eu não. O Great, eu vou dizer o que você já fez Onde é o Montana? Onde é? Onde é o que você faz? Onde é o Mariel? Onde é o Maristide? Seu e o que você tem? Com a todos os motores Um. 4 E o que você faz? É isso que eu vou fazer, mas os grupos são quatro, 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 quatro... Não dá a lei! Ah, você disse que os grupos são quatro, quatro, quatro... ...mão, quatro, quatro... Não dá a lei! Que bagaio? Os grupos são quatro, quatro, quatro... Não dá a lei! Não dá a lei! Eu sou forte em meu governo! Eu sou forte em meu governo! Eu sou forte para representar meu plus forte! Mas... Eu sou forte aoo de água czasu. E senti isto! Nossa Senhora... Quem escolhe meu parceiro? Asamugiados, quem representar meu mundo? E eu não sei quando eles estão... Por que eu people por gente ter que gente? Que bagaio? E são cartas para apresentar meu mundo? located minha mulherão? Ah, Stop! Tá senhora... É isso! Tem Steja? Esse três anos para apresentar minha mulherão? Falba e eu vou te apresentar para o desenvolvimento do metabolismo Ok, esse jogo é para o albá, qual você está para gerir uma transição? Ei! Vamos lá! 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 Tcha da mão! Com duas barras! Com elas? Estouожалуйста gostosa! Favie molhoso! Não foi! Não foi uma baixa amorosa. Que hum! No desses infos. Ela não tem balanhas! Querido? tijão e façla que ele avvini-meu e gepraço me fosse valvini façla valvini ou magia preparação para mim foi façla avvini no poste na caralho souf a ver façla na pralexia me fosse cabrini Aham Mas garçom Hum hum Touzou gen mi komponê Mi tan men mi mou fos kap vini Ange komponê Mi tan men mou fos kap vini Ah Min fos Pral vini Fos lap vini Men majorite garçom Mi majorite An pil An pil Majorite Mi kote Obrale Mi sekirize Men sekirite Mi kote Obrale By sekirite Se mi kote Mi bisnis Se kote Mi kote Mi kote Mi kote Mi moun Ki gen Gwom Mago Mi gwo Mi gwo Mi gwo Majen Kote moun Ki gen Pil l'ajen Ange Ti pepe la pape Na sekirite Alimem Aham He he Mi pepe Pral geye Mi polisye Ki bwom Mi tilize Mi materiel Palge polisye Palitilize Materiel Mi blan Apwoye Bay mi Haiti Materiel Blan Apwoye Bay Haiti Yo Pou Bay sekirite Pou Pase Avek Mi Graneg An pou Fè Pasaj Pou Graneg Bwom Baleg Bwom Noo We We Bwom Jemba Ti Bwom Pisi Apwoye Palila Noo Mi Gason 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 Oui Papa Oh So Woko Mi Bwakale Oui Bwakale Woy Woy Gason Oui Papa Bwakale Kote Ki Es Adnan Mi Nose Kamp Mou Ito Ah Blem Abwoye Mi Bwakale Mais Abwoye Mi Nose Kamp Nga somalete? Ouvi papa? Nga somalete? Ouvi papa? Souwe, 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 souwe Nabi-se moun Ki e te na mitan Mi gassou mi gang Demi-se moun ki habite na mitan gang Fe miti kong Glor e tire mi kong Ok, dep Apel pei pou chak moun ki habite na mitan gang Ne katse ou bi zon perdi ou bi territoire perdi Fou fa son e ti rekonou Lagi e pi e nou Asi we bay la grave Gassou ma lete? Oui papa Prenge ou mi gwa de choukai Prenge ou mi gwa de choukai? Bala ti pou chakai Owe lwe, owe lwe Prenge ou mi gwa de choukai gassou ma lete? Gwa de choukai Gassou mi gang En pil gassou mi gang kwa tombe En pil gang a mori Mais en pil minos a tombe En pil moun a mori Minos, minos Moun ki banami gang Moun ki banami gang Gassou ma lete? Oui papa Cong years In pil cadwin baron En pil ma lete In rapo O Mei napo B benchmark Carly van tur jókai gut Prenge ou perdi Move by In pil mi rapo In pil ma lete In pil ma lete O que é uma expédição? Você deve passar por aqui. Ok. Todos os anos passaram por aqui. Todos os anos passaram por aqui. Mandi, por aqui? Não, é longe. Garçom, minha letra. Sim, sim, papá. Oh! Sou eu, papá. Você não vai apresentar a milícia para o cara e o prisioneiro. Você não vai apresentar a milícia para o cara. Eu sou um prisioneiro, garçom, eu soube. Na prisão, garçom, minha letra. Sim. Como você faz isso mesmo? Eu sou um prisioneiro que vai lá. Sim, garçom. Ei! Um prisioneiro que vai lá, vai lá. Garçom, minha letra. Sim, papá. Garçom, minha letra. Sim, papá, não vai lá. Eu sou um prisioneiro, Dimitri. Dimitri é lá. Ele é lá. Ele é lá. Ah, ok. Garçom, minha letra. Sim, papá. Garçom, minha letra. Minitri é lá. Minitri é lá. Nossa senhora com o Jeitoal Himself. Minitri é lá. Não vai lá. Garçom, meu Regional. Sim. Marçom, minha letra. Mistri é lá. Garçom, minha letra. O que eu faço? Eu faço o povo, eu faço o povo, eu faço o povo, eu faço parte de frente, eu faço a toimência de eulawiria, eu faço a préfetência, eu faço a da redação, eu faço a presidência, eu faço a boda Mas não é nada que fazer É, você tá brigando Número que não é civil? É o que não é civil? É o que não é civil? Isso é um civil? É o que não é civil? É quem é que é uma mudança para tudo Para o que? É só? É um cara que não é civil? Número que não é um criminoso É, quem que não é? Tu es mitnappante Você é uma perda? Não dignappante para fazer isso Você faz ginga sitzt Ou você diz queou VernadoP Está em siapra porque tem de soar a ver, você é pra se mitnappar E se, ela quer negociar Négociar o agente Négociar o agente depois Apis o prisione, négociar Négociar o agente Não, apis o prisione é negociar Négociar o agente com você Garçom é uma garça civil Garçom é uma garça civil Quem compreu para você Garçom, Dimitri Mera Quem compreu para você Dimitri, quem compreu para você Porque você diz que quem apis Quem compreu para você Garçom é um Por que muitos policiais Que estão amarrados no dossiê Jovelle Mois Por que muitos policiais estão amarrados no dossiê E me compreu para você Para amarrar você Mas o margem é um Para amarrar você Ah, para amarrar você Mãe para você Garçom é um garçom Garçom, um garçom Que estão amarrados no prison A prisão, não é que eu vou arrumar. Não é que eu vou arrumar. A gente que está saindo na prisão, não é que eu vou arrumar. Para fazer isso. Eu vou pegar.